Eu sou o Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática, nos últimos episódios dessa série de 365 vídeos que está chegando ao final. Se você ainda não se cadastrou para a aula do dia 4, nessa aula especial, eu farei o fechamento. Muita gente me lembrou que nós estamos no ano bissexto, então vai lá. Os 365 mais um vai dar 366 e nós chegaremos então à última aula, onde eu farei uma aula ao vivo. E eu quero que essa aula seja a recorde de público, eu conto com você às 20 horas no dia 4. Já tem o link aqui embaixo e você já se cadastra. O que eu vou falar hoje é algo que me chocou, mesmo, mesmo, mesmo. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu venho estudando há muito tempo para me desenvolver e parte do que eu uso para me desenvolver, eu ajudo a desenvolver o seu caminho também. E eu adoro fazer isso, você sabe disso. Agora, uma das coisas que mais me impressiona é a capacidade que o ser humano tem de realizar metas. E eu sou uma pessoa muito focada em metas. Se não tivesse esse foco em meta, eu não tinha conseguido nem metade do que eu consegui na minha vida. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, liga aí o Linguiça Moment. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, o ano era 2009 e eu estava realmente 2010, exatamente, por ali eu acredito. E eu estava definitivamente estressado. Estava muito carregado, muita coisa, com muita vontade de mudar as coisas. E eu vinha estudando e vinha dedicando, vinha colocando a minha energia num trabalho que era o embrião desse trabalho online. E vinha, 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 vinha e foi passando tempo, foi passando tempo e o resultado não vinha. E eu peguei uma linha de trabalho, uma linha de estudo e comecei a estudar, me dedicar, estudar, me dedicar, estudar, me dedicar, estudar, me dedicar. E nada acontecia. Ou melhor dizendo, a velocidade das coisas era terrível. Sabe quando você faz, 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 faz e o resultado não vem? E aí eu estava nessa fase, um grande professor, um grande amigo meu, Nelson Teston, vou colocar o link dele aqui, se você quiser se cadastrar no canal do Nelson Teston, eu recomendo, ele é meu mestre de reiki. Ele também é escritor, autor do livro A Luz é o Seu Lado, editado pela Luz da Serra. E eu me lembro que o Nelson me convidou por um treinamento que ele ia fazer na cidade de Bento Gonçalves, aqui do lado da gente, onde nós estamos em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E o nome desse treinamento era Alinhamento de Vida. Ele unia várias técnicas de constelação familiar, ele unia técnicas de coaching, técnicas de PNL, e mais um monte de outras coisas que eu nem lembro de dizer aqui pra vocês. E um dos exercícios que ele me deu, que ele nos deu, era um grupo de 38, 40 pessoas, era o exercício de programar as nossas metas. E essa semana, um pouco antes dessa semana começar, acho que semana passada, não, comecinho da semana, eu me dei conta que eu precisava arrumar alguns armários e lá eu encontro uma apostila impressa do curso Alinhamento de Vida. Quando eu pego aquela apostila, eu olho as minhas metas e, por Deus, essas metas, se eu não me engano, só duas de uma lista de nove não foram preenchidas. Mas, Bruno, qual que é essa lista de nove que você colocou? Qual que é que não foi preenchida? Eu vou falar aqui pra você. Eu queria ter emagrecido oito quilos. Emagreci uns seis. Falta... Emagreci dois. Falta só seis, Raquel. Mas já tô no caminho. O resto, eu conquistei tudo. E quando eu olhei aquela lista, eu fiquei impressionado. Eu conquistei tudo. E o maior aprendizado que eu tirei daquele processo é o que eu vou falar pra você hoje. Que é o mito do aperfeiçoamento. O celular tá aqui, não é porque eu tô olhando meu WhatsApp. WhatsApp. Enquanto eu falo contigo. Não é porque eu tô olhando o WhatsApp. Mas, Bruno, para de ficar olhando, não sei o que. Não é por isso. É porque aqui está a minha colinha pra não esquecer. Pra ter estrutura na cachopa pra ir passar pra você. A questão é o seguinte. Eu vinha me dedicando a uma linha de um curso que eu paguei o olho da cara de internet, desenvolvimento pessoal, de como associar o nosso trabalho no mundo online. Se você voltar um ano, seis meses, parece que eu sempre estive na internet. Mas não é verdade. Você não sabe o pão que o diabo amassou que nós comemos. Pra poder chegar aqui e fazer vídeos todos os dias. Ter os nossos trabalhos online. Os nossos programas online. Os nossos 25, mais de 25 mil alunos online. Dos nossos cursos fechados. Agora, o que aconteceu? Eu precisei entender esse processo e eu parti por um começo que me atrasou muito. Então, nesse treinamento, uma das coisas que mais caiu a máscara é o mito do aperfeiçoamento. Que diz o quê? Ah, é só eu continuar me aperfeiçoando ou me dedicando aqui que as coisas vão acontecer. É malela. É mentira. Se você continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, os resultados vão ser sempre os mesmos. E que você vai encontrar resultado, basta que você se dedique ao que eu tinha na cabeça. E aquele treinamento de um final de semana quebrou tudo aquilo. O principal é que se a minha vida não estava decolando, é porque eu não estava entendendo. Que eu estava vivendo do mito do aperfeiçoamento em algumas áreas. Eu sei que tem gente que é preguiçosa e não está fazendo nada, então não está esperando nada demais. Mas eu, naquele momento, talvez estivesse como você está agora. Se dedicando, puxando, batendo na mesma tecla. Mas Bruno, eu estou um ano contigo, eu estou estudando, eu estou fazendo muitas coisas que você ensina, mas não estou andando como eu deveria. Você está no mito do aperfeiçoamento. Você está focado em se aperfeiçoar dentro de uma linha que não é a melhor para você. E como é que a gente ajusta isso? Parando de fazer esforços errados, que é o que mais traz frustração para nós. Esforço errado dá a impressão que você gastou, 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 gastou energia e vem a decepção de o resultado não veio. É nesse momento que a gente precisa de apoio, de ajuda, de profissionais, de caminhos para encontrar o método certo. E aí quando a gente encontra o método certo, que foi naquele ponto que a minha vida começou a ir para outros lados, outros lados e veio um grande ponto de virada. Então toma cuidado com o mito do aperfeiçoamento. E nesse momento dá uma olhada na sua vida, onde é que estagnou, mesmo com tanto estudo? Onde é que estagnou, mesmo com tanta dedicação? Onde é que estagnou, mesmo com tanto comprometimento? Que muitos aqui não tem problema de comprometimento e dedicação. Tem problema de resultado, não está tendo o resultado que esperava. Porque está se aperfeiçoando do jeito errado. Eu espero que você faça essa avaliação. Eu espero que você entenda que você pode mais, desde que você tem o método certo. E também quero dizer, muitas pessoas, Raquel, falaram, Bruno, boas férias. Você merece férias, deixa eu explicar. Eu tiro 3, 4 férias por ano, é verdade. Graças ao tipo de vida que eu tenho. Mas eu trabalho muito e amo trabalhar e não consigo ficar sem trabalhar. E nas minhas férias, o que eu faço? Eu separo um pedaço das minhas férias para escrever livro e para colocar em prática projetos que estavam parados. Porque eu amo trabalhar, é um hobby para mim, é sério. Então quando eu parar com o YouTube, eu vou parar com o YouTube, que vai coincidir exatamente quando alguns alunos novos estão chegando no nosso portal. E eu vou dar um pouco mais de atenção para eles. E também quero finalizar projetos de livros. O fato de parar um tempo no YouTube não quer dizer que eu vou parar com o meu trabalho nos bastidores de tudo que eu faço. Tá bom? E quero lembrar a vocês que a gente está fazendo um levantamento estatístico forte. Para ver quais são os bloqueadores de felicidade das pessoas que ficaram conosco durante todo esse tempo. Para ver o que impediu as pessoas de terem um algo mais. E eu vou listar esses erros numa aula especial, numa aula profunda, numa aula ao vivo, às 20 horas, no dia 4. E eu gostaria que você estivesse comigo. Nessa aula também terão algumas surpresas para você que quer ter o método certo. Mas isso eu falo mais adiante. Tá bom? Aqui embaixo tem um link, você pode fazer o seu comentário. Eu adoro ouvir os seus comentários. Principalmente nesses últimos dias, né gente? A gente está finalizando. Porque é aquele sentimento que vai acabar, então vamos aproveitar logo. Outra coisa. Se você curtiu esse vídeo, curte. Se você está vivendo o mito do aperfeiçoamento, comenta aqui embaixo. Que eu gostaria de ouvir a sua opinião. E se você não se cadastrou, se cadastra lá para a aula do dia 4. Porque às vezes o YouTube não te informa. E eu não quero que você fique sem saber. Porque daí eu garanto que eu vou te mandar um e-mail. E depois, também, que a gente vai perder esse contato todos os dias. Se você estiver na minha lista de e-mail, qualquer coisinha que eu estiver aprontando, eu vou te mandar um e-mail para te avisar. Seja um novo artigo, seja um novo vídeo em algum outro lugar fechado. Quem sabe você pode receber também. Quem está na minha lista VIP, normalmente tem muitos benefícios. Beijo grande, acredito em você. Até amanhã.